Que Deus me livre Que Deus me livre da maldade de gente boa Que na sua frente ri, mas pelas costas magoa Uma atitude vale mais que mil palavras Preste atenção no que eles fazem, não no que eles falam Que Deus me livre de energia ruim Da falsidade daqueles que querem o fim Que Deus me livre também de ser assim De ser um falso amigo machucando os que gostam de mim Que Deus me livre da religiosidade De ser um fariseu que não ama de verdade Que eu aprenda a ser como Jesus Mesmo abandonado, não desistiu da cruz Que Deus me livre Que nós possamos ser brisa suave Fluir na vibe da positividade Dá meu café, passa o copo e já era Agradeço a Deus pelo pão com mortandela Pelo churrasco no fim de semana Refigilado um grande com a dama Já fugidos maloca, me esquiveiros pipoca Inveja mata, sigo longe das fofoca Que Deus me livre Que Deus me livre Que Deus me livre Gratidão pelo ar que respiro Pela família, por me manter vivo Gratidão pelos de verdade Que não me abandonaram na dificuldade Sei que são poucos, mas estão no coração Guardo na memória cada irmã e irmão Não é sobre quantidade, mas qualidade Você é rico se tem amigos de verdade Que Deus me livre Que Deus me livre Que Deus te livre Oração sincera Muda a atmosfera Leitura bíblica Vou pro meu quarto de guerra Sigo fluido nas águas do espírito Inspiração que me mantém vivo Que me livrou das mãos do inimigo Glória a Deus Glória a Deus, meu melhor amigo Quer te livrar das mãos do inimigo Glória a Deus, seu melhor amigo Que Deus me livre Que Deus me livre Que Deus me livre Que Deus me livre Que Deus te livre Que Deus te livre Que Deus te livre Que toda arma contra ti e tua família caia por terra Que tudo que você tocar possa prosperar Meu sincero Ele é o abraço Diego DDL na voz Que Deus te livre Que Deus te livre